Música Essa sexta-feira é de Black Friday em todo o mundo. A data, que tem origem nos Estados Unidos, é marcada como um dia de descontos em lojas e em tapes não é diferente. Nossa redação esteve em alguns estabelecimentos do centro da cidade que confirmaram ter descontos especiais na data, como é o caso da loja Mistura Chique. A loja Mistura Chique estará participando da promoção Black Friday, com descontos de 20% de desconto na vista e com muitas promoções na loja, vários descontos. Também vai ter o sorteio de uma cesta. A loja Cat Calçados também entrará na promoção Black Friday, com muitos descontos que variam de 40% a 50% em toda a linha de festa. Outras lojas também devem participar da promoção em que o cliente é o maior beneficiado. Oi, comunidade TAPENSE, amanhã, sexta e sábado, não tem promoção de... vai começar a promoção do Friday. Venha conferir conosco, vem tomar um chimão conosco. A loja Tudo de Bom também tem promoção, com até 15% de desconto em semijóias e artigos de presente. Além do Black Friday, TAPES também tem a promoção Natal Premiado Costa Doce, e que a cada R$ 50,00 em compras, em uma das lojas credenciadas na promoção, os clientes concorrem a cinco vale-compras e de R$ 1.000,00 e também a um carro zero quilômetro. E tem mais, a loja SK Eletro está de aniversário e tem condições imperdíveis. Por isso, aproveite essa sexta-feira e corra nas lojas de TAPES para aproveitar essas promoções incríveis e ainda garantir as compras de Natal e fim do ano.